Força de homem Forró! Carícia! Volume 1 Ei meu amor eu não me importo se falam de você Nem tampouco eu me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Ei meu amor eu não me importo se falam de você Nem tampouco eu me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor Eu quero mesmo beijar a sua boca Nem todo homem beija assim como você beija, amor Beijo, foda, língua, bota, língua, tira, língua Eu fico arrepiada Nem todo homem beija assim como você beija, amor Beijo, foda, língua, bota, língua, tira, língua Eu fico arrepiada Vem me amar Amar, amar Amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor Eu quero mesmo beijar a sua boca Amor 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 Nem todo homem beija assim como você beija, amor Beijo, foda, língua, bota, língua, tira, língua Eu fico arrepiada Nem todo homem beija, amor Nem todo homem beija assim como você beija, amor Beijo, foda, língua, bota, língua, tira, língua Eu fico arrepiada Vem me amar Amar, amar Amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor 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 Eu quero mesmo beijar a sua boca Vem me amar Amar, amar Amor, amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar Amar, amar Amor, amor Eu quero mesmo beijar a sua boca Vem me amar Vem me amar Vai batendo no seu neguinho, minha velha Vai que eu me apaixone Esse é o forró Carícia Volume 1 Forró Carícia Ai, nega velha, me bate que eu me apaixone Vai Ai, nega velha, me bate que eu me apaixone Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono Ai, nega velha, me bate que eu me apaixone Vai Ai, nega velha, me bate que eu me apaixone Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono Eu tô bem louco por essa mulher A danada me incomoda, a danada faz o que quer Vai me tratando com amor e com carinho Me dando beijo na boca e me chamando de paizinho Eu tô gostando de levar porrada quase toda madrugada Quando eu vou lhe cutucar Eu tô gostando de ficar todo isolado Com o corpo arrebentado E tanto me judiar Ai, nega velha, me bate que eu me apaixone Vai Ai, nega velha, me bate que eu me apaixone Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono Você remexe por cima e eu cutuco por baixo Ai, nega velha, me bate que eu me apaixone Ai, nega velha, me bate que eu me apaixone Ai, nega velha, quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono Eu tô bem louco por essa mulher A danada me incomoda, me bate, faz o que quer Vai me tratando com amor e com carinho Me dando beijo na boca e me chamando de benzinho Eu tô gostando de levar porrada quase toda madrugada Quando eu vou lhe cutucar Eu tô gostando de ficar todo isolado Com o corpo arrebentado de tanto me julgar A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia me bate que eu me apaixono A nega feia quando eu cutuco por baixo Com meu estilo bem macho, tu sabe que eu sou teu dono Boho! Carícia! 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 O que vou fazer da vida sem você? Já não sei o que fazer Pra triplar a solidão Ainda guardo aquela foto 3x4 que você me deu É tudo que eu tenho pra matar minha saudade E vai me consumindo pouco a pouco Já estou ficando louca Tudo é triste sem você O mundo já não é mais colorido Viver não faz mais sentido Sem amor e sem prazer Tá faltando você O gosto do teu beijo Tá faltando você Pra saciar o meu desejo Tá faltando você Nem sentiar a minha cama Nos braços da mulher É quem ainda te ama Oi! Carícia! Que vai me consumindo pouco a pouco Já estou ficando louca Tudo é triste sem você Tudo é triste sem você Tá faltando você Tá faltando você Tá faltando você É quem ainda te ama Você... É quem ainda te ama Eu... Te dei todo o meu carinho Te chamando de benzinho Com você não estou sozinha Nós dois na cama namorando E amando como se fosse uma lua de mel Nós dois na cama namorando E amando como se fosse uma lua de mel Vem meu amor me agarrar, me abraçar, se esvegar e sair Até a noite terminar numa lua de mel Vem meu amor me agarrar, me abraçar, se esvegar e sair Até a noite terminar numa lua de mel Numa lua de mel Numa lua de mel Numa lua de mel Te dei todo o meu carinho Te chamando de benzinho Com você não estou sozinha Nós dois na cama namorando E amando como se fosse uma lua de mel Nós dois na cama namorando E amando como se fosse uma lua de mel Vem meu amor me agarrar, me abraçar, se esvegar e sair Até a noite terminar numa lua de mel Vem meu amor me agarrar, me abraçar, se esvegar e sair Até a noite terminar numa lua de mel 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 Volta pra mim Que eu não estou mais aguentando Só uma chance, só uma chance Quero provar que ainda te amo Quando escuto uma canção de amor Sinto umas batidas a mais no compássio do meu coração Lá no fundo matou pra curar essa dor O remédio é você E se tudo sem pensar em nós dois Se eu pudesse voltar atrás Não doia tanta solidão Espero o sol se for Caminhando eu vou Sem saber o que fazer Volta pra mim Que eu não estou mais aguentando Só uma chance Só uma chance Quero provar que ainda te amo Volta pra mim Que eu não estou mais aguentando Só uma chance Só uma chance Quero provar que ainda te amo Forró 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 Carícia 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 Quando escuto uma canção de amor Sinto umas batidas a mais no compássio do meu coração Lá no fundo matou Lá no fundo matou pra curar essa dor O remédio é você E se tudo sem pensar em nós dois Se eu pudesse voltar atrás Não doia tanta solidão Espero o sol se for Caminhando eu vou Sem saber o que fazer Voltar pra mim Que eu não estou mais aguentando Só uma chance Só uma chance Só uma chance Quero provar que ainda te amo Voltar pra mim Que eu não estou mais aguentando Só uma chance Quero provar que ainda te amo Quero provar que ainda te amo Quero provar que ainda te amo Namoro só presta Tem beijo de língua E banana na boca do casaco Namoro só presta Feito vitamina Misturando tudo por cima e por baixo Namoro só presta Tem beijo de língua E banana na boca do casaco Namoro só presta Feito vitamina Misturando tudo por cima e por baixo Minha avó me disse E na meninice Levantava a porta Ela é tambaieira Louca, forasmeira Arrochava o nó Tanta experiência Tanta sapiência Tanta sapiência Ela me ensinou A beia me ensinou No leiro beabá Por isso quando eu pego Eu vou até pra adorar Se a vida é um sutiã Vamos meter os peitos Mas a beia me ensinou No leiro beabá Por isso quando eu pego Eu vou até pra adorar Se a vida é um sutiã Vamos meter os peitos Namoro só presta Tem beijo de língua E banana na boca do casaco Namoro só presta Feito vitamina Misturando tudo por cima e por baixo Namoro só presta Com beijo de língua E banana na boca do casaco Namoro só presta Feito vitamina Misturando tudo por cima e por baixo Forró! Forró! Clarícia! Minha bó me disse E na perna me disse Levantava a cor Era candaieira Louca, fora, sebeira Arranchava o nó Tanta experiência Tanta sabiência Ela me ensinou A velha me ensinou Por isso quando eu pego Eu vou até pra adorar Se a vida é um sutiã Vamos meter os peitos Mas a velha me ensinou A ler o beabá Por isso quando eu pego Eu vou até pra adorar Se a vida é um sutiã Vamos meter os peitos Namoro só presta Tem beijo de língua E banana na boca do casaco Namoro só presta Feito vitamina Misturando tudo por cima e por baixo Amor só presta com peixe de língua e banana na boca do casaco Amor só presta feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo Amor só presta com peixe de língua e banana na boca do casaco Amor só presta feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo Amor só presta com peixe de língua e banana na boca do casaco Amor só presta feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo E tem a luta, tem a luta, tem a luta Hoje eu descobri que você tem outra mulher Eu já desconfiava, mas não queria acreditar Encontrei no carro uma nota de motel Eram cintas estrelas que você nunca me levou Enquanto eu soava, cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a roupa contigo e nos safava Enquanto eu te amava, em troca você me enganava Não, não quero mais, talvez não Não, não quero mais teu corpo, não Estou com nojo de você Não me toca, não Não quero mais desculpas, não Esqueça o meu coração Juro vou te esquecer Não quero mais você Enquanto eu soava, cuidava de tudo, dos filhos da casa Você com a roupa contigo e nos safava Enquanto eu te amava, em troca você me enganava Não, não Não quero mais teu beijo, não Não quero mais teu corpo, não Estou com nojo de você Não me toca, não Não quero mais desculpas, não Esqueça o meu coração Juro vou te esquecer Não quero mais você Não quero mais você Vem dançar, vem alicia Pega leve, deixa desçar Tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa desçar Tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Já passou na sua marcação Peito cruz, peito cola, não me deixa respirar Se vou a festa com um amigo, é com meu irmão Se rola, beijo e abraço, tem perdão Vem se entende, se meu jeito de te amar Pega leve, deixa desçar Tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa desçar Tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Já passou na conta sua marcação Peito cruz, peito cruz, peito cola, não me deixa respirar Se vou a festa com um amigo, é com meu irmão Se rola, beijo e abraço, tem perdão Vem se entende, se meu jeito de te amar Pega leve, deixa desçar Tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro Sou tua dona, meu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa desçar Tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro Agora preso dentro do meu coração Vem dançar Tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro, agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa dançar, tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro, agora preso dentro do meu coração Já passou da força sua marcação Feito grude, feito dólar, não me deixa respirar Se boa festa comigo é com meu irmão Se rola, beijo e abraço, tem perdão Vê se entende esse meu jeito de te amar Pega leve, deixa dançar, tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro, agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa dançar, tô contigo e não abro mão Sou tua dona, meu prisioneiro, agora preso dentro do meu coração Pega leve, deixa dançar, tô contigo e não abro mão Ai titio, o titio, pode vir pegando fogo que eu dou mais de mil Ai titio, o titio, você é o coroa mais gostoso do Brasil É pra dançar, é pra dançar, carícia A minha vida já virou uma novela por causa de uma donzela que prendeu meu coração Eu tô chonado, tô gamado, tô maluco, tô dando curto circuito por causa dessa paixão A minha vida já virou uma novela por causa de uma donzela que prendeu meu coração Eu tô chonado, tô gamado, tô maluco, tô dando curto circuito por causa dessa paixão Quando eu estava no pimbom lá em Miami, me pegaram no flagrante, daí a casa caiu Tô nem aí, quem quiser pode falar, só ela sabe me ganhar quando me chama de titio Ai titio, o titio, pode vir pegando fogo que eu dou mais de mil Ai titio, o titio, você é o coroa mais gostoso do Brasil Ai titio, o titio, pode vir pegando fogo que eu dou mais de mil Ai titio, o titio, você é o coroa mais gostoso do Brasil A minha vida já virou uma novela Por causa de uma donzela que prendeu meu coração Eu tô chonado, tô camado, tô maluco Tô dando curto circuito por causa dessa paixão A minha vida já virou uma novela Por causa de uma donzela que prendeu meu coração Eu tô chonado, tô camado, tô maluco Tô dando curto circuito por causa dessa paixão Quando eu estava no peibola em Miami Me pegaram no flagrante daí a casa caiu Tô nem aí quem quiser pode falar Só ela sabe me ganhar quando me chama de titio Ai titio, o titio Pode vir pegando fogo que andou a mais de mil Ai titio, o titio Você é o coroa mais gostoso do Brasil Ai titio, o titio Pode vir pegando fogo que andou a mais de mil Ai titio, o titio Você é o coroa mais gostoso do Brasil Ai titio, o titio, o titio Pode vir pegando fogo que andou a mais de mil Ai titio, o titio Você é o coroa mais gostoso do Brasil É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar, carícia Ai titio, o titio, o titio. Cariciar é festa, se liga malandragem, o cruel tá na área Esse é o arrastão que chegou para ficar, joga a mão pra cima e comece a balançar Esse é o arrastão que chegou para ficar, joga a mão pra cima e comece a balançar É no balanço que eu vou, é no balanço que eu vou, desse balanço eu vou atrás do meu amor É futebol, é bancadão, é arrastão, no balanço do forró pode me chamar que eu vou Sou brasileiro, campeão, sou batuqueiro e gosto de ganhar dinheiro e conquistar o meu amor É futebol, é bancadão, é arrastão, no balanço do forró pode me chamar que eu vou Sou brasileiro, campeão, sou batuqueiro e gosto de ganhar dinheiro e conquistar o meu amor Joga a mão pra cima e bata na palma da mão e a galera vai cantar esse refrão Joga a mão pra cima e bata na palma da mão e a galera vai cantar esse refrão É futebol, é bancadão, é arrastão, no balanço do forró pode me chamar que eu vou Sou brasileiro, campeão, sou batuqueiro e gosto de ganhar dinheiro e conquistar o meu amor É futebol, é bancadão, é arrastão, no balanço do forró pode me chamar que eu vou Sou brasileiro, campeão, sou batuqueiro e gosto de ganhar dinheiro e conquistar o meu amor Carinciar é festa Esse é o arrastão, que chegou para ficar Joga a mão pra cima e comece a balançar É no balanço que eu vou É no balanço que eu vou Desse balanço eu vou atrás do meu amor É no balanço que eu vou Desse balanço eu vou atrás do meu amor É futebol, é bancadão, é arrastão, no balanço do forró pode me chamar que eu vou Sou brasileiro, campeão, sou batuqueiro Gosto de ganhar dinheiro e conquistar o meu amor É futebol, é pancadão, é arrastão No balanço do forró, pode me chamar que eu vou Sou brasileiro, campeão, sou batuqueiro Gosto de ganhar dinheiro e conquistar o meu amor Choque a mão pra cima e bata na palma da mão E a galera vai cantar esse refrão Choque a mão pra cima e bata na palma da mão E a galera vai cantar esse refrão Ow, 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 ow Digui, 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 bombom, bombom, vem pra cá Chega de me paquerar Tique, 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 bom, 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 me pega Tô louca pra te namorar Caricia, caricia É festa Quando eu te vejo, bate um desejo Quase não consigo me controlar Fico te olhando, te esperando A hora de você se enxergar Quando eu te vejo, bate um desejo Quase não consigo me controlar Fico te olhando, te esperando A hora de você se enxergar O meu coração me diz que tá afim Que está com uma vontade louca Quer se amigo, quer se aproximar de mim Mas na hora acaba de voltar Já falei que estou cansada de esperar Se você não vem, então eu vou aí te pegar Tique, 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 bom, 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 vem pra cá Chega de me paquerar Tique, 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 bom, 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 me pega Tô louca pra te namorar Tique, 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 bom, 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 vem pra cá Chega de me paquerar Tique, 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 bom, 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 me pega Tô longa pra te namorar Quando eu te vejo, bate um desejo Quase não consigo me controlar Fico te olhando, te esperando A hora de você se chegar Quando eu te vejo, bate um desejo Quase não consigo me controlar Fico te olhando, te esperando A hora de você se chegar O meu coração me diz que tá afim Quem está com uma ponta de louca Queres amigo, quer se aproximar de mim Mas na hora acaba de voltar Já falei que estou cansada de esperar Se você não vem, então eu vou aí te pegar Digue, 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 bom, bom, bom Vem pra cá, chega de me paquerar Digue, 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 bom, bom, bom Me pega, tô longa pra te namorar Digue, 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 bom, bom, bom Vem pra cá, chega de me paquerar Digue, 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 bom, bom, bom Me pega, tô longa pra te namorar O meu coração me diz que tá afim Quem está com uma ponta de louca Quer te amigo, quer se aproximar de mim Mas na hora acaba de voltar Já falei que estou cansada de esperar Se você não vem, então eu vou aí te pegar Digue, 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 bom, bom, bom Vem pra cá, chega de me paquerar Digue, 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 bom, bom, bom Me pega, tô longa pra te namorar Digue, 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 bom, bom, bom Vem pra cá, chega de me paquerar Digue, 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 bom, bom, bom Me pega, tô longa pra te namorar Digue, 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 bom, 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 bom Você finge que não quer Porque sabe que eu tô Toma, toma, tome amor Você finge que não quer gostosa Pega que eu tô Toma, toma, tome amor Cariciar é festa Não se engane não É cruel Você finge que não quer Porque sabe que eu tô Toma, toma, tome amor Você finge que não quer gostosa Pega que eu tô Toma, toma, tome amor Você finge que não quer porque sabe que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer gostosa, pega que eu dou Toma, toma, tome amor Cabra safado você só quer me usar Inventa tudo só pra me aborrecer Já tô cansada, chega desse blá 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 Também só quero tomar, tomar com você Não é só isso não, eu sei que é Você não sabe gostar uma mulher Me diz o que faltou, já não importa mais Só sei dizer que seu ódio me satisfaz Você finge que não quer porque sabe que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer gostosa, pega que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer porque sabe que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer gostosa, pega que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer porque sabe que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer gostosa, pega que eu dou Toma, toma, tome amor Ó seu sapato, você só quer me usar Inventa tudo só pra me aborrecer Já tô cansada, chega desse blá 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 Também só quero tomar, toma com você Não é só isso não, eu sei que é Você não sabe conquistar uma mulher Me diz o que fazer, já não importa mais Você dizer que seu olhar me satisfaz Você finge que não quer porque sabe que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer gostosa, pega que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer porque sabe que eu dou Toma, toma, tome amor Você finge que não quer gostosa, pega que eu dou Toma, toma, tome amor Seu polícia, não fecha O pão da malas, por favor Seu polícia, entenda É só uma canção de amor Amigo, encosta esse carro na porta do bar Abre o porta-malas e põe pra tocar Aquela canção de saudade Põe o volume no canto e deixa tocar Quem sabe assim ela possa escutar Do outro lado da cidade Já surtei uma entre caixa de cerveja E hoje eu só saio dessa mesa E vou se clarear Se a polícia chegar Pede no silêncio Desde que com ela eu entendo Agora eu já sei o que falar Seu polícia, não fecha O pão da malas, por favor Seu polícia, entenda É só uma canção de amor Seu polícia, não fecha O pão da malas, por favor Seu polícia, entenda Foi a mulher que me deixou Amigo, encosta esse carro na porta do bar Abre o porta-malas e põe pra tocar Aquela canção de saudade Abre o volume no canto e começa a tocar Quem sabe assim dá pra ela escutar Do outro lado da cidade Carcão deu um dia e três caixas de cerveja E hoje eu só saio dessa mesa Depois que clarear E se a polícia chegar Carcão deu um dia e três caixas de cerveja É só uma canção de amor Caricinha Caricinha Forró, forró, caricinha Eu me entreguei, de corpo e alma pra você Não pensei nem um pouco em mim, sem querer me apaixonei Você só quis me usar, brincar com meu coração E eu vivendo essa ilusão, só pra te satisfazer E eu sei, você não me ama, só me engana Levando outra mulher para a cama Dizendo que só tem a mim Não vou ser mais otária, vou te dar o fim Sei que você vai sentir minha falta Do jeito que dizia que eu te amava Digo agora pode ficar com ela Digo agora pode ficar com ela Ela, ela, ê, 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 ê Pode ficar com ela Eu me entreguei, de corpo e alma pra você Não pensei nem um pouco em mim, sem querer me apaixonei Você só quis me usar, brincar com meu coração E eu vivendo essa ilusão, só pra te satisfazer E eu sei, você não me ama, só me engana Levando outra mulher para a cama Dizendo que só tem a mim Não vou ser mais otária, vou te dar o fim Sei que você vai sentir minha falta Do jeito que dizia que eu te amava Digo agora pode ficar com ela Digo agora pode ficar com ela Ela, ela, ê, 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 pode ficar com ela Ela, ela, ê, 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 pode ficar com ela Ela, ela, ê, 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 pode ficar com ela Com ela Eu sei, você não me ama, só me engana Levando outra mulher para a cama Dizendo que só tem a mim Não vou ser mais voltada, vou te dar o fim Sei que você vai sentir minha falta Do jeito que dizia que eu te amava Digo agora pode ficar com ela Digo agora pode ficar com ela Ela, ela, ê, 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 pode ficar com ela Pode ficar com ela Pode ficar com ela Cariciar Por que você vem E vai feito chuva de verão E é só pra machucar O meu coração E sente a sua falta E vive a ilusão De ter o seu amor Por que você não aparece Olha nos meus olhos Prometo Eu vou te entender Se você me disser Que tudo terminou Que tudo terminou Tentei te entender Eu já nem sei o que fazer Não dá pra separar A lua da noite E nem eu de você Estou tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando te esquecer Por que você vai Você foge Estou tentando Estou tentando Tô tentando te esquecer Eu já nem sei o que fazer Não dá pra separar a lua da noite E nem eu de você Tô tentando, tô tentando, tô tentando te esquecer Tentei te entender Eu já nem sei o que fazer Não dá pra separar a lua da noite E nem eu de você Tô tentando, tô tentando, tô tentando te esquecer Que amor é esse que o tempo não consegue apagar Que amor é esse que às vezes só vem pra machucar Já fiz de tudo eu te juro pra tentar te esquecer Que amor é esse que só quer amar você Olha meu amor, está difícil aceitar Essa indecisão e seu olhar Já tentei fingir que não te amo O coração virou cigão Sem saber pra onde ir Preciso que você decida logo Se vai ficar comigo ou com outro daí Sei que é difícil tomar essa decisão Mas pense um pouco no meu coração Lembre das promessas que me fez Esqueça minha estupidez E volte pro meu coração Que amor é esse que o amor Que amor é esse que não tem nem tempo pra se amar Que amor é esse que às vezes só vem pra machucar Já fiz de tudo eu te juro pra tentar te esquecer Que amor é esse que só quer amar você Forró, 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 carinho Polícia Sei que é difícil tomar essa decisão Mas pense um pouco no meu coração Lembre das promessas que me fez Lembre das promessas que me fez Esqueça minha estupidez E volte pro meu coração Que amor é esse que não tem nem tempo pra se amar Que amor é esse que às vezes só vem pra machucar Já fiz de tudo eu te juro pra tentar te esquecer Que amor é esse que só quer amar você Que amor é esse que só quer amar você Que amor é esse que o tempo não consegue apagar Que amor é esse que às vezes só vem pra machucar Já fiz de tudo eu te juro pra tentar te esquecer Que amor é esse que às vezes só vem pra machucar Eu tô em minha frente como um anjo Que amor é esse que às vezes só vem pra machucar E eu tô em minha frente como um anjo Que amor é esse que às vezes só vem pra machucar E eu tô em minha frente como um anjo Como um anjo Como um sonho bom Como um sonho bom Você surgiu em minha frente como um anjo A me olhar sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes dias Que vivi sozinha Longe de você Eu até tentei fugir Pegando o coração Mas não resisti Voltei Estou aqui Só pra te amar 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 Muito tempo eu passei Muito tempo eu passei Sem te procurar Foram tristes dias Que vivi sozinha Longe de você Eu até tentei fugir Pegando o coração Mas não resisti E voltei Estou aqui Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Ao vivo Só pra te amar Só pra te amar Cariciar Cariciar Falando de amor Falando de amor Ao vivo Como um farol Seus olhos brilhavam pra mim Você tem um que jerubi Tua pele tão doce Tem mágica pra mim Como um farol, seus olhos brilhavam pra mim Você tem o que? Eu quero ouvir Tua pele tão doce, tem mágica pra mim Quero ser pra você o teu bem bem maior O teu mel é meu tudo de bom, tem a dó Quero ter de você o mais puro desejo Entrego em teus braços e dá o teu beijo como mágica Você me olhou, foi tudo, como mágica Tá quase tudo feito, agora sei quem me encaixa Eu fico admirado, olha, eu fico assim Porque eu vivo te querendo mais perto de mim Relaxa, tá na minha, me faz sentir prazer Clareia, ilumina, faz enlouquecer Relaxa, tá na minha, me faz sentir prazer Clareia, ilumina Como um farol, seus olhos brilhavam pra mim Você tem o que? Eu quero ouvir Tua pele tão doce, tem mágica pra mim Como um farol, seus olhos brilhavam pra mim Você tem o que? Eu quero ouvir Tua pele tão doce, tem mágica pra mim Quero ser pra você o teu bem bem maior O teu mel é meu tudo de volta e adoro Quero ter de você o mais puro desejo Entrego em teus braços e dá o teu beijo como mágica Me abraça, lembra você Minha calma, lembra você Minha calma, lembra você Como mágica 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 Carícia Ao vivo Carícia Ao vivo Daquele jeito Daquele jeito Agora é sonhada Que papo é esse? Pare logo com essa ladainha Desse jeito você pode acabar sozinha Que história é essa? De dizer o que eu não fiz Estou sentindo que o nosso amor Tá por um fris Toda vez que eu chego em casa Você vem me perguntando Me reclamando Porque chegou a essa hora Você estava afrontando Vem me acusando E não há nada Que eu pare ou faça Pra você entender Que no meu coração Só dá você Quando a gente ama Fica insegura E com medo de perder Aí só fica imaginando Coisas dizendo Que não sabe O que não vê Sei que eu posso estar Sem tu com a vinheta Mas o que é que eu vou fazer? Se eu te amo demais Nasci pra você Você tem que entender Que papo é esse? Pare logo com essa ladainha Desse jeito você pode acabar sozinha Que história é essa? De dizer o que eu não fiz Estou sentindo que o nosso amor Tá por um fris Caricia Ao vivo de algum lugar do mundo Toda vez que eu chego em casa Você vem me reclamando E perguntando Porque chegou a essa hora Você estava afrontando Vem me acusando E não ataca Que eu pare ou faça Pra você entender Que no meu coração Só dá você Quando a gente ama Fica insegura E com medo de perder Aí só fica imaginando Coisas dizendo Que não sabe O que não vê Sei que eu posso estar Sempre convimente Mas o que é que eu vou fazer? Se eu te amo demais Nasci pra você Você tem que entender Que papo é esse? Pare logo com essa ladainha Desse jeito você pode acabar sozinha Que história é essa? De dizer o que eu não fiz Estou sentindo que o nosso amor Tá por um fris Que papo é esse? Tava na balada do dia E vim na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo Mulherão Tudão Perdão Era colarão Cinturinha fina Deixar de curtinho Com o dedinho Na boca Fazer tua posição Virei o cabeção E comecei a imaginar Nós dois peladinhos Naquele lugar É o mel, mel Te levo pro hotel Vem, é, é Vem aqui você vai ver Ela é mel Te levo pro hotel Vem, é, é Vem aqui você vai ver Toma aqui, toma, toma Vem cá gostosa Toma aqui, toma, toma Deliciosa Toma aqui, toma, toma Maravilhosa Toma aqui, toma, toma Vou te pegar Toma aqui, toma, toma Vem cá gostosa Toma aqui, toma, toma Deliciosa Toma aqui, toma, toma Maravilhosa Toma aqui, toma, toma Vou te pegar Carizinha Toma, 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 toma Ao vivo Carizinha Tava na balada curtindo E vem na minha direção Uma gata dançando Chamando muita atenção Ela era muito boa Estilo mulherão Putão É não, era putão Cinturinha fina E short cutinho Com o dedinho na boca Fazendo a corção Virei o cabeção E comecei a imaginar Nós dois peladinhos Naquele lugar Eu, eu, eu Te levo pro hotel Ei, ei, ei Vem aqui você vai ver Eu, eu, eu Te levo pro hotel Ei, ei, ei Vem aqui você vai ver Toma aqui, toma, toma Vem cá gostosa Toma aqui, toma, toma Deliciosa Toma aqui, toma, toma Maravilhosa Toma aqui, toma, toma Vou te pegar Toma aqui, toma, toma Vem cá gostosa Toma aqui, toma, toma Deliciosa Toma aqui, toma, toma Maravilhosa Toma aqui, toma, toma Eu vou te pegar Eu vou te pegar Daquele jeito Daquele jeito Encariciar Ao vivo Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma Toma aqui, toma, toma Toma aquí, toma, toma Tchau, tchau.